O Brasil tem espaço para uma agência nacional de cibersegurança diante das dificuldades que as agências reguladoras passam no Brasil? Ana, obrigado pela pergunta. Então, o que acontece? A visão da SGD é muito clara. A gente entende que o Brasil tem espaço para uma estrutura de governança para esse ecossistema. Não necessariamente uma agência reguladora, não necessariamente uma autarquia em regime especial, poderia ser uma secretaria. Então, na verdade, o que nós enxergamos é que já existem várias estruturas que olham para as questões de cibersegurança. Exemplo disso é a própria Secretaria de Governo Digital. A gente tem a Polícia Federal, a gente tem a BIM, a gente tem a RNP, a gente tem o CERT. Só para citar algumas estruturas que já olham para esse ciclo de cibersegurança. Então, a gente entende que o mais importante é uma estrutura de governança que possa fazer a coordenação e a integração. Com relação exatamente a cibersegurança, transformação digital, IA e proteção. Recentemente o GovBR teve problema técnico, saiu do ar, foi uma confusão, todo mundo sentiu muito, principalmente porque saiu do ar. Com relação a isso, como é que a SGD atua no G20, que esses assuntos são cruciais? Bom, o G20 é um espaço muito importante para a gente. A SGD teve um papel de liderança, vem tendo um papel de liderança. Hoje, toda a parte de cibersegurança do evento G20 é responsabilidade da Secretaria de Governo Digital. Nós somos, são mais de 100 reuniões ao todo, vamos concluir o nosso trabalho agora em 18 e 19 de novembro. Tá, quando a gente fala dessa temática de IA, transformação digital e segurança cibernética, há um ponto de conexão que é muito importante ser discutido e que a gente gosta de dizer o seguinte, não há transformação digital, não há que se falar em inteligência artificial sem observar os aspectos de segurança, né, segurança cibernética. Então, há uma preocupação muito grande da Secretaria de Governo Digital que a gente dê passos consistentes, de maneira segura. Ou seja, né, quando a gente pensa na questão da Covid, né, a gente avançou 15, 20, 25 anos em termos de transformação digital. Então, a necessidade da gente crescer na mesma velocidade em relação aos aspectos de cibersegurança é muito importante. Então, quando a gente discutiu, vem discutindo no G20, é exatamente esse crescimento responsável dessa sociedade digital, economia digital, economia de dados, mas há uma preocupação muito grande de sustentar com os aspectos de cibersegurança. Só para encerrar, quando a gente fala de IA, a gente costuma ampliar um pouco e falar de tecnologias emergentes. A gente tem uma visão que ela é muito interessante. A gente fala que a gente tem que nos beneficiar de todos os aspectos dessas tecnologias para facilitar a vida do cidadano no dia a dia, mas precisamos ter um olhar muito crítico em relação a que tipo de informação está sendo coletada por essas inteligências edificiais, os aspectos de privacidade, os aspectos de segurança da informação. É uma pergunta difícil, mas eu sou obrigada a fazer. O Brasil está preparado para enfrentar um ataque cibernético? É uma boa provocação. Eu diria que hoje o Brasil é mais resiliente do que há cinco anos atrás. Então, a gente trabalha muito com o conceito de maturidade e resiliência em cibersegurança. O que quer dizer maturidade? Maturidade em cibersegurança remete à lógica, remete à ideia de evolução. Para você ter uma ideia, a gente tem um planejamento de implementação de controle de cibersegurança que vai até dezembro de 2026. Então, é um trabalho de planejamento. E resiliência cibernética está muito voltado para o aspecto de passeio por um incidente de segurança e consigo me recuperar muito rápido com baixos impactos. Então, de maneira objetiva, eu diria que hoje o Brasil tem uma infraestrutura para fazer frente aos ataques cibernéticos melhor do que há cinco anos atrás.